Décimo segundo item da pauta, processo nº 00058-006550-2016-42. Assunto. Edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 155 e de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 154. Diretor, relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. O presente processo traz à deliberação da diretoria a proposta de edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 155 e de emenda ao nº 154, projeto de eródromos, à audiência pública. A proposta de regulamento nº 155 está baseada nas disposições da Organização Internacional de Aviação Civil, aneco 14, volume 2, heliportes, quarta edição de julho de 2013, incluída emenda 6. No que se refere à emenda RIBAC 154, projeto de eródromos, a edição proposta busca inserir disposições de modo a garantir que as áreas de infraestrutura em eródromos destinadas à operação de asa fixa também sujeita às operações de asas rotativas atendam aos requisitos dispostos no RIBAC 155. Ou seja, se eu tiver uma área de heliponto dentro de uma área de um aeroporto, ele deve seguir o que está previsto no 155. Destaca-se que a regulamentação era formulada aplicar-se a helipontes públicos e também a helipontes privados elevados. Definiu-se a infraestrutura de característica elevada, aquela construída acima do nível do solo, que permite o trânsito de pessoas abaixo de sua estrutura ou no entorno imediatamente subjacente à sua projeção. Aos helipontes privados elevados, contudo, não se aplicarão as disposições relativas ao operador de heliponto subparte B e resposta à emergência subparte H e as futuras disposições de operação e manutenção subparte F e G, respectivamente. Destaque-se também que a proposta não se aplica aos helipontes instalados a bordo de embarcações e plataformas marítimas por força da Portaria Normativa Interministerial nº 1422 do MD, SAC-PR, de 5 de junho de 2014. Ainda quanto à aplicabilidade, propõe-se que o regulamento entre em vigência seis meses após sua edição, sendo aplicável apenas aos novos cadastros. A regra de transição prevê que as atuais infraestruturas se adequem aos novos requisitos apenas se forem substituídas ou melhoradas para acomodar operações mais exigentes, considerando-se a aeronave de projeto ou os procedimentos de aproximação e decolagem. Quanto ao arcabouço regulatório, a regulamentação da infraestrutura de asa rotativa era originalmente disciplinada no país pela Portaria 18-GM-5, de 14 de fevereiro de 1974, do Comaer, que se intitulava Instruções para Operação de Helicópteros e para a Construção e Utilização de Helipontes ou Heliportes. As disposições contidas neste documento serviam como referência para as atividades de regulação e fiscalização tanto da ANAC como do DSEA. Contudo, em 13 de maio de 2011, o DSEA editou nova regulamentação sobre o tema revogando da Portaria 18-GM-5. Em face disso, sob consulta, a Procuradoria Federal, junto à ANAC, por meio da nota técnica 105-2011, de 21 de agosto de 2011, expediu parecer recomendando à CIA a adoção da Portaria 18-GM-5 nos seus procedimentos internos no que toca à regulação da ANAC. Essa recomendação vem sendo seguida pela ANAC até então. Contudo, os parâmetros mínimos constantes da Portaria estão desatualizados em relação aos padrões e práticas recomendados pelo AAC ou inconsistentes com as novas regras do Comaer estabelecidas pela Portaria nº 957-GC3, de 9 de julho de 2015. É neste contexto que se insere a presente proposta. O problema regulatório teve sua fase de estudos iniciada ainda em 2010, quando a diretoria da ANAC instituiu um grupo de trabalho com a finalidade de desenvolver estudos sobre exploração de helipontos e heliportes em face da necessidade de regular as atividades ante as demandas do mercado. Com a introdução do atual conceito de agenda regulatória, passou a ser retratado como tema para o BN 2015-2016 e foi mantido para o BN 2017-2018 com a revisão do cronograma de elaboração, Portaria 3723, de 15 de dezembro de 2016. Ainda na fase anterior à agenda regulatória, uma primeira versão é datada ainda no ano de 2010. Em 23 de agosto de 2012, foi apresentada uma nova versão sob o título RIBAC 155 Helipontos Características Físicas e Operacionais, anexa à nota técnica nº 295, de 2012. Essa minuta previa a aplicabilidade a todos os helipontos situados em território brasileiro e incluía disposições operacionais de resposta em emergência. Em 13 de dezembro de 2012, a Superintendência de Padrões Operacionais, instada a se manifestar sobre a proposta, respondeu à CIA que não haveria qualquer conflito que pudesse comprometer a segurança na aviação. Em 2013, a área técnica que se deteve na discussão da aplicabilidade do regulamento, em 5 de julho de 2013, concluiu o estudo que apontou para a diretriz de que a aplicabilidade da norma deveria ser definida de forma proporcional aos objetivos pretendidos, levando-se em consideração os custos e benefícios e com base em critérios que priorizem a regulação de helipontos que representem maior risco de danos a pessoas ou propriedades. Em 23 de dezembro de 2015, a nota técnica nº 2 da CIA apresentou em seus anexos uma nova versão de regulamento cuja aplicabilidade era restrita às infraestruturas públicas. A estrutura do documento também foi modificada, sendo suprimidos os capítulos referentes à operação e manutenção de helipontos, com a justificativa pautada nas dificuldades em se estabelecer requisitos precisos e devidamente calibrados sob estes aspectos naquele momento. A Procuradoria Federal Junto à ANAC, ao examinar essa minuta de regulamento, parecer nº 66, PF AGU, de 4 de abril de 2016, não apontou óbice ao prosseguimento do processo e apresentou algumas sugestões pontuais à relação da minuta. Ato contínuo, a nota técnica nº 6 da GNAD consolidou a avaliação da área técnica acerca das observações realizadas pela Procuradoria. Após essas etapas de verificação de legalidade e formalidade do ato, o processo é então remitido à STEC e, após sorteio, em 2 de maio de 2016, é recepcionado nesta diretoria para a relatoria. De forma a subsidiar o processo de análise e deliberação, foi realizado um conjunto de diligências. Enfatiza-se que, no âmbito do processo de relatoria, foram apresentadas instruções à área técnica, no sentido de que fossem estabelecidos requisitos para as infraestruturas destinadas tanto às operações públicas quanto às privadas, para o que deveria ser adotado o critério objetivo, que refletisse aquelas operações que implicassem em maior exposição ao risco. Por fim, em 9 de junho de 2017, por meio do despacho 6 075 8002, o processo retorna à relatoria com um estudo aprofundado e extensivo sobre a aplicabilidade da norma contida na nota técnica nº 9 da CIE, cujo anexo contém a minuta, em sua versão final, aplicável a helipontes públicos e helipontes privados elevados. É o relatório. Diretores, nada? Por favor, diretor, o voto do senhor. Mais água. Como apresentado no relatório, o presente processo traz à deliberação da diretoria proposta de edição do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, Rebaque 155, helipontes, e emenda ao Rebaque 154, projeto de herói, nos audiência pública. Na linha do que fora relatado, entendo que a Aratec avançou satisfatoriamente sobre aspectos regulatórios que deveriam ser endereçados como condição para submissão do assunto ao escrutínio público, incluindo a previsão da aplicação do disposto do regulamento aos helipontes públicos e helipontes privados elevados. Entendo também que o assunto deva continuar sendo tratado de modo integrado à superintendência de padrões operacionais, sobretudo quando se estudar e propor disposições ausentes na presente proposta que dizem respeito aos aspectos operacionais e de manutenção da infraestrutura. Integração idêntica deve ser buscada junto à superintendente de regulação econômica de aeroportos, SRA, de modo a alinhar o conceito de exploração comercial às expectativas da sociedade e às necessidades das regulações técnica e econômica e que deverão ser observadas pelos operadores aeroportuários especializados na aviação de asa rotativa. Assim, diante dos argumentos apresentados nos autos do processo de referência, considerando em especial a nota técnica nº 9, CEI, 217, GTNO, GNAD, CIA e a nota técnica nº 4, 2013, GTNS, GNPS, CIA e o parecer nº 66, 2016, da Procuradoria Geral, junto à ANAC, do AGU, voto favoravelmente pela submissão à audiência pública da proposta de edição do Regulamento Brasileiro de Aversão Civil nº 155, intitulado Helipontes, e de emenda do Regulamento Brasileiro de Aversão Civil nº 154, intitulado Projeto de Heródromes, pelo prazo de 30 dias, em conformidade com o disposto do parágrafo 5º do artigo 1º da AN nº 18, 2009. Propulgo, adicionalmente, que os poderes públicos municipais das cidades com o maior número de helipontes cadastrados e ou onde estão as infraestruturas sujeitas às mais numerosas operações de asas rotativas sejam devida e previamente oficiados da realização da audiência pública, da mesma forma que as corporações de bombeiros de todos os estados brasileiros e Distrito Federal. Haja vista que as referenciadas autoridades em interação com a ANAC são responsáveis pela autorização e funcionamento de edificações onde estão instaladas algumas das infraestruturas desalvo desse regulamento, particularmente aquelas de características elevadas. É como voto. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Bezerra. Com o relator. Eu também acompanho o relator aprovado.